Fala galerinha, iniciando mais um vídeo aqui na companhia, pra variar, pra variar não, graças a Deus, e hoje tá chovendo, cara, vem um tornado pra cá, pra cá não, passou aqui, aí com isso traz chuva, né, isso que é foda, ainda bem que a cidade que eu moro não tem muito furacão, essas coisas, mas vem umas pancadas de chuva, às vezes que é foda, aí veio essa chuva aí, que choveu a noite toda, então hoje nós vamos trabalhar um pouco com um vinil, né, que seria esse rolo, e instalar esse Elviti aqui, esse vinílico de clique, e segue até o final do vídeo, que nele eu vou estar mostrando a joelheira e a knife que nós usamos, e logo logo estará à venda aí no Brasil, então deixa aquele comentário, quem quer essa joelheira, quem quer a knife, que nós estamos indo atrás, estamos conseguindo umas coisas boas aí pra todo mundo, então, vai deixando aquele like, Fidelize, manda pra geral, tamo junto, aí hoje, tem que regularizar isso aqui, pra depois instalar. Então, vamos lá. Música Música Ah, que preguiça, preguiça, bom, bora lá, bora lá, vamos terminar esse trabalho e... Go home. Ah, nem mostrei o dia aqui pra vocês, né, não tá muito bom não. Vambora, pra cima dele. Essa parada aqui, ó, lá naquela loja de 5 dólares, vamos ver se ela presta pra alguma coisa, dá pra pôr o celular, um pezinho pequenininho, geralmente eu apoio no balde de cola, vamos ver o que que dá, aí, aí sim, cara, ó lá, ó, boa, aí gostei, hein, vazamento de boa, ó, bosta, só pra atrasar o trabalho. Caralho, legal, aí, ó, pô, 5 dólares, boa aquisição, hein, ó, 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 tá louco. Olá, ó. Bom, bom. ganzau. Tchau, tchau. 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 O que mais? Eu acho que é isso, então eu não tô divulgando somente o pessoal da construção Tô divulgando de tudo E vai vir divulgações novas Tô fechando aí um negócio legal Tô fazendo uma parceria, na verdade, legal Com... É sobre comida, né? Mais wings, né? Asinhas e tal Vai ser legal, vai ser legal Não posso falar muito, deixa acontecer Que aí vocês vão se divertir aí Indo comer uns wings aí E ele tem, pelo que eu conversei com ele Eu não posso confirmar, mas ele tem em muitos lugares do Brasil Pra quem é de São Paulo Tem também no ABC Vai ter agora no Totoapé, pelo que eu conversei com ele Estamos fechando aí uma parceria bacana Vamos ver o que a gente consegue pra ajudar todo mundo Ele ser ajudado E vocês serem ajudados de ir lá comer um wing saboroso Com... Com uma... Um... Acho que deve ter um... Pequeno toque Da Europa Porque ele morou muitos anos Acho que foi em Londres, se eu não me engano E ele trouxe a ideia de ir lá Então vale a pena vocês conferirem quando sair E é isso aí, galera Deixa aquele like Um grande abraço pra todos vocês Fideliza geral Manda pra geral Porque esse ano é o ano da virada Então vamos pra cima Easy money, povo! Vou... Vou... Obrigado.